Um relatório, minha gente, que foi produzido pela Faculdade de Saúde Pública da USP e pela Oxfam Brasil apontou que cidades com baixo IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ou seja, com qualidade de vida pior, tiveram as menores taxas de vacinação contra a Covid-19 no Brasil. Ou seja, quanto menos desenvolvido um município, quanto menos educação para as pessoas, quanto menos saúde oferecida para elas, quanto menos informação, menos elas se vacinam, não é, meu caro Renan Fiusa? Bom dia para você, meu amigo. Tudo bem, Colombo, Stephanie, ótimo dia para vocês, boa quinta-feira para todo mundo. Pois é, esse relatório retrata exatamente isso que você trouxe para a gente, não é, Colombo? Essa questão do desenvolvimento humano, desse índice de como está o município, da questão cultural, da questão educacional, da questão de investimentos em áreas de saúde. Então, quanto mais pobre o município, menos temos a vacina no braço das pessoas, né? Por vários fatores, como a gente vai trazer agora para vocês nessa pesquisa, nesse levantamento. O estado de São Paulo, para a gente começar falando, foi o único que conseguiu atingir o patamar de 90% quando a gente fala da cobertura vacinal, vacina essa da Covid-19. Vamos só alertar que a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza para que a gente tenha aí uma certa tranquilidade quanto à cobertura vacinal, né? Tanto em países, quanto cidades, estados, enfim, superior à margem de 70%. Então, a gente está falando do estado de São Paulo chegando a mais de 90%. E agora, quando a gente traz o recorte para os municípios, a gente começa a notar mais essa diferença. Apenas 16% chegaram a mais de 80% dos municípios do país. Quando a gente falar na região sul, esse número é um pouquinho maior. Então, a região sul do país está um pouco melhor quando a gente fala em cobertura vacinal. Vamos dividir por região, então? Olha só. Na região sul, 30% chegou a 80% da cobertura vacinal. Quando a gente traz o recorte para o sudeste, a gente está falando de 27%. Centro-oeste, quase 12% só tem 80% de cobertura vacinal. E aí, quando a gente leva esse recorte lá para o norte e nordeste, é quando a gente vê realmente a realidade difícil dessas regiões. Na região nordeste, a gente está falando de pouco mais de 2% da região nordeste chegando a 80% ou mais da cobertura vacinal. E quando a gente fala do norte, pouco mais de 1%. E aí, essa pesquisa também fez uma comparação com o nosso país, com o Brasil, com outros países vizinhos aqui da América Latina e também países do Caribe. Olha só, na América Latina e no Caribe, a média de vacinação contra a Covid-19 chega a 63% da população. Mas, obviamente, a gente tem algumas diferenças quando a gente fala aqui dos nossos países vizinhos da América do Sul. O Chile tem 90% da população vacinada e o Haiti, apenas 1%. Então, a gente vê realmente esse índice de desenvolvimento humano chegando mesmo nesses países e a gente traz esse recorte para o Brasil. E a gente entende também que o desenvolvimento humano, a questão de investimento na área da saúde, a questão educacional, cultural, enfim, vários fatores impactam. Mas, realmente, quanto mais pobre, infelizmente, menos vacina no braço. No Brasil, então, a gente está falando de 81,5% da população que estava vacinada até o dia 11 de outubro de 2022. Claro que a gente está vendo aí agora uma preocupação maior das autoridades de saúde com essa nova sublinhagem da Ômicron. E isso faz com que algumas pessoas a mais que não estavam dentro desse recorte sigam para serem vacinadas. Portanto, a gente trazendo aí para vocês esses números desse levantamento extremamente importante. E, principalmente, né, gente, diante desse aumento que a gente já vem falando ao longo de algumas semanas da Covid-19, vamos continuar nos cuidando, acima de tudo. Higienização das mãos, agora, em muitos lugares, máscara de proteção e, acima de tudo, esquema vacinal completo. Além disso, as doses de reforço no braço. Volto com vocês. Boa quinta-feira.